Você é o sol que em vermelho reluz Somas o flor que toda noite brilhará Não sucumbirei aos ventos que me querem levar Seu orgário me prende no chão Mesmo se eu tentar, não dá pra te alcançar Só posso contemplar seu sorriso Desejando que um dia também tenha força Pra proteger meu amor Sei que no fundo em seu peito já aceitou Despeda pra queda sem desistir Será que um dia alguém irá reconhecer O esforço que faz Se um dia até você eu finalmente chegar Sobre esse seu brilho vou me obrigar Além de eu te apoiar Eu quero também Amenizar um pouco a sua dor E colorir enfim uma parte do mundo Qual sua íris pode ver Será que um dia alguém irá reconhecer O esforço que faz